Olá, tudo bem? Eu me chamo Tatiane, o meu sinal é este. Estou aqui para explicar alguns aspectos do filme Kardec. Esse filme sobre a vida deste homem foi uma vida de transformação, né? O nome dele era Hippolyte, Léon, Denizade, Rivail. Ele viveu, na verdade, no período do século XIX, na França. Era famoso na área de educação, era um profissional da educação, era um professor. Ele publicou vários livros desta área e também participava da sociedade acadêmica. Era um homem sério e tinha adquirido o senso crítico. Então, ele foi convidado por um amigo para participar de uma sessão de fenômenos das mesas girantes. Esse fenômeno era muito comum em vários lugares da Europa e também nos Estados Unidos, né? Mas, alguns fenômenos eram falsos e outros eram verdadeiros, sérios. Mas, as pessoas não sabiam distinguir as diferenças, né? Do falso do verdadeiro. Então, esse amigo o convidou para que ele o conhecesse. A primeira vez, Kardec não aceitou o convite porque pensava Mesa? Uma mesa tem célebro? Como ela vai se comunicar? Isso é impossível. Dá, é impossível ter essas respostas. Mas, o amigo não desistiu. Continuou insistindo, convidou mais de três vezes, Até que Kardec, finalmente, foi participar para assistir. No momento que ele chega, né? Rivail chega junto com a esposa, a Melly. Os dois, então, ficam admirados. Porque eles recebem uma mensagem psicografada E esse espírito informa a Rivail que ele, em outras vidas, Teve o nome de Alain Kardec. E ele tinha sido um druida. E aí ficou pensando, Rivail ficou pensando, Será que isso é verdadeiro? Significa que quando a gente morre, a vida continua? Como isso é possível? Então, aguçou a sua curiosidade. E o espírito também já havia avisado que seria uma missão. Né? Haviam escolhido ele para essa missão. E se ele não quisesse, tudo bem. Haviam outros espíritos que poderiam fazer esse trabalho. Mas tudo bem. Kardec aceitou o trabalho. E começou a fazer as suas pesquisas. Descobriu um método científico. Que pudesse explicar os vários fenômenos. E aí ele teve também a ajuda de vários médios. Então, por exemplo, ele fazia uma pergunta para um médio. Por exemplo, o que é Deus? E o médio, junto com o espírito ali, respondia. Na verdade, era o espírito que respondia. E aí fazia a mesma pergunta a outro médio. E o espírito respondia também. E ali ele foi coletando as informações, as respostas. E descobrindo, através de comparação, se as respostas eram verdadeiras ou falsas. Então, esse trabalho não era somente de Kardec, somente de uma única pessoa. Era, na verdade, depois que Kardec conseguiu compilar todos os dados, fazer a coletagem de todos os dados. E ver todas as respostas e confirmá-las, ele publicou um livro. E ele passou a usar o nome de Allan Kardec. E o sinal é este. E o primeiro livro publicado foi o livro Dois Espíritos. Depois da primeira publicação, ele já começou a sentir uma mudança significativa em sua vida. Por quê? Porque a igreja católica, por ter o poder naquela época, né? Político, começou a persegui-la, persegui-lo. E Kardec começou a ter a sua liberdade tolida. A vida dele corria risco. As pessoas o ofendiam. Amigos se distanciaram. A saúde dele ficou debilitada. Ele não dormia bem. Teve problemas financeiros. Porém, permaneceu firme. Junto a sua esposa, amiga, fiel companheira. Firme ali com ele, apoiando-o. E aí, em vários momentos, Kardec pensou em desistir de tudo, por causa dos variados problemas que ocorriam. E ele teve um período que ele não conseguiu ter nenhum médium para continuar o trabalho. Um adoeceu. Duas crianças, né? Médiums. A família se mudou do lugar. Uma outra jovem de 24, 25 anos. Ela começou a ser fascinada pela fama, querer ter interesse do nome dela nos livros, no livro de Kardec. Mas, o trabalho dele, não tinha o interesse de sobressair o nome, de ficar famoso. Não era esse o interesse do trabalho. Mas, essa mulher médium, ela queria o seu direito de autoria. Então, todos esses problemas surgiram e também havia uma influência de espíritos inferiores, né? Tudo isso dava para Kardec uma sensação de problemas ruins, problemas psicológicos. Ele sofreu muito, teve muitas dificuldades. Mas, os espíritos vendo aquilo, sabiam que isso podia acontecer, né? Que ele perdeu contato com vários médiums. Então, os espíritos interviram nessa questão de chegarem novos médiums para que pudesse continuar o trabalho com Kardec. Então, depois do primeiro livro que Kardec publicou, o livro dos espíritos, ele conseguiu publicar o segundo, que foi o livro dos médiums. Porque ele percebeu que os médiums precisavam de orientações. E depois, ele publica também o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, publica o livro A Gênese. E depois, publica o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são as cinco obras da codificação. Por isso, o nome Codificação. Mas, todo esse trabalho não era somente de Kardec, né? Era o trabalho dos espíritos também. Então, Kardec, ele foi o instrumento do plano espiritual, igual os médiums também são instrumentos. Ele só aceitou a compilação dessas informações da mensagem da terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos. Beijos!